Um projeto diferente desenvolvido nas escolas do município garantiu a queda no percentual de reprovação dos alunos. Conheça o Pacto pela Educação. Atender as dificuldades de cada um. Esse é o objetivo do Pacto pela Aprendizagem. Projeto realizado nas escolas da rede municipal de Novo Hamburgo. Fizemos uma profunda avaliação e um diagnóstico individualizado do ponto de vista escolar, pedagógico, com a professora titular, com a coordenação pedagógica, com a sala de recursos, com o laboratório de aprendizagem. Mas ao mesmo tempo, como havia suspeitas de que influenciava negativamente na aprendizagem, seja situações de vulnerabilidade social, familiar, seja situações de saúde dos alunos, Então a gente trabalhou em parceria também com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social para fazermos primeiro um diagnóstico. Em 2010, 1.813 alunos repetiram de ano. Isso significa mais de 11% dos estudantes da rede municipal. Depois da criação do Pacto pela Aprendizagem, este índice passou para 4,57%. As atividades oferecidas pelas escolas no contraturno do horário das aulas atraem os estudantes. Aqui na Escola Arnaldo Grim, as atividades fora da sala de aula permitem que os alunos aprimorem o pensamento, a escrita e também, por que não dizer, a cidadania. Tudo isso de uma forma bem criativa. Gabrieli participa do programa desde o ano passado e já notou mudanças em seu próprio comportamento. Aprendi bastante a ler, a escrever, a ler um pouco das palavras que tinha. Eu gosto mais de vir para a escola do que eu gastava antes. Eu só ficava correndo pelo pátio. Até no comportamento, acho que eles vão amadurecendo, eles vão se concentrando mais. A Gabrieli era uma que não parava para nada. Falava, falava, mas não parava. Então, assim, a nota dela aumentou bastante com isso. Apesar dos resultados serem positivos, o sucesso do programa também depende do comprometimento dos alunos. É fundamental que ele tenha o desejo de querer essa ajuda, que ele consiga identificar as suas dificuldades também. Por quê? A escola, a intenção da escola é ajudar, é apostar no sucesso do aluno. A escola tem que motivar esse aluno, a gente precisa motivar para que ele, então, venha a ter o desejo de superar as suas dificuldades, de participar da sala de aula, das atividades na sala de aula. Não é tudo um sonho, não é uma utopia. Tem muitas dificuldades, sim, claro que tem. Mas o nosso papel é apostar e não desistir nunca. E o Pacto pela Aprendizagem é isso, é não desistir desses alunos.